Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Bom pessoal, pra vocês que são inscritos no meu canal, tudo de bom pra vocês, que Deus abençoe vocês, entendeu? Pra quem tá chegando agora, que Deus abençoe também. E ó pessoal, não se esquece, né? Eu já peço pra vocês, quem não é inscrito, se inscreva, né? E ativa o sininho, pra quando eu fazer mais vídeos, chegar até vocês. Eu peço por causa disso, né? Porque se vocês não ativar o sininho, não se inscrever, não tem como os meus vídeos chegar até vocês. Vou fazendo esse vídeo aqui rapidinho, porque aqui é muito barulho, é ponto final de ônibus, nossa, é difícil de gravar o vídeo aqui na frente. Também pra mostrar pra vocês, como eu falei no penúltimo vídeo, que eu ia fazer a muda das minhas ráfias, que eu ia comprar os vasos, e quero mostrar pra vocês. Ó pessoal, vê se vocês vêm daí, ó. Vou plantar hoje, ó. Não sei se vocês estão vendo daí. Bom, peraí, deixa eu caçar a posição aqui. Ó lá, tá vendo? Mas eu vou mostrar direitinho pra vocês, tá bom? E é isso aí. Desejo um feliz ano novo pra todos vocês, e agradeço a Deus, né? Por ter vocês juntinho de mim esse ano de 2019, e espero que continue 2020. É um prazer muito grande em ter vocês comigo. Foi um presente de Deus esse ano de 2019. Que Deus me deu, né? Então, é isso aí, pessoal. Vou plantar minhas ráfias hoje, que nem eu falei pra vocês. Eu vou mudar, né? Vou plantar lá em cima, e já mostro pra vocês. Agora mesmo eu vou subir lá, né? Que é lá na sacada. Vou mostrar pra vocês direitinho. E já vou lá plantar. Depois de plantado, eu mostro pra vocês como ficou, né? Mas eu vou mostrar daqui, debaixo, os vasos, como que eu... Comprei aqui na porta. Passou o moço vendendo, eu aproveitei e comprei. E foi baratinho, viu, pessoal? Paguei 20 reais em cada um vaso, e achei baratíssimo. E já a hora que ele passar, vou comprar bem mais. Tá bom, pessoal? Vamos lá dar continuidade, né? O vídeo e... Olha lá, os cabeção passando aqui, né? E é isso aí. Até já. Logo eu vou mostrar plantado. Mas eu vou aproveitar aqui e já mostro pra vocês aqui debaixo. Olha lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, é muito barulho. Ponto final de ônibus. Olha lá. Olha os vasos lá. Tá vendo lá as ráfias, né? Ó. Dois vasos e as duas ráfias. Eu vou plantar e vou mostrar pra vocês depois de prontinho. Tá? Porque aqui é um chalézinho, tá vendo? Tem... Tem lá. Tá ruim pra ver aqui. Tá muito complicado. O sol tá muito forte aqui. Tá vendo lá? Ó. Mas eu vou mostrar pra vocês depois de plantado. Tá vendo? Bora lá. Até já. Olha lá, pessoal. Deu ruim, viu? Deu ruim aqui, viu? Olha aí, ó. A ráfia tá plantada, tá vendo? Mas vai ser por enquanto, porque o vaso a gente não mediu, ó. Ficou muito pequeno. Deu ruim. Agora eu vou ter que... A semana que vem, acabando as festas, ó lá. Vou ter que comprar outro vaso pra colocar, porque, ó. Ficou muito pequeno. Não vai resistir, não. Tá vendo? Então, aqui é a minha sacada, ó. Do chalézinho. Ó. E daqui, pessoal, a gente vê tudo outro bairro lá. Tá vendo? Aqui é um bairro. Esse lado que eu tô aqui é só de chácara, né? E lá é... É de loteamento. Sei lá como é que fala lá. Meus filhos, tudo tem casa ali, ó. Moram naquela rua onde tá o ônibus. Meus filhos, tudo vizinho. As casas deles é naquela rua ali. E aqui, pessoal, é assim, ó. Ponto final de ônibus. Pra mim, gravar aqui tem que ser rapidinho por causa que ninguém dá trela. Muito carro, muita gente, muita falação. Hoje é porque tá... É véspera, quase feriado, né? Então, o pessoal não tá trabalhando aí fica muita gente em casa. Tá vendo? Pra lá também, ó. Aí pra lá. Tá vendo? E é assim. E eu terminei esse vídeo aqui, ó. Pessoal, desejando tudo do melhor pra vocês em 2020. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amo vocês de paixão. Entendeu? Amo de paixão. Foi um presente de Deus. Ó lá embaixo que Deus me deu em 2019. E peço a Deus que abençoe cada um de vocês por tudo que vocês têm feito por mim, viu? Porque é tudo benção de Deus vocês. Olha lá. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Que Deus continue nos abençoando os nossos canais. Que venha mais benção em 2020, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.